Olá, curiosos! Vocês estão bem? Espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre o Bom Velhinho. Isso mesmo, jovens! Ele, o Papai Noel! O Papai Noel é uma figura lendária que traz presentes às crianças boas na noite de 24 de dezembro, véspera de Natal. Mas será que você conhece de verdade o Bom Velhinho? Então, para tudo o que você está fazendo agora. Isso é importante, hein? E vamos descobrir! A sua origem O personagem foi inspirado em São Nicolau, arcebispo de Mira na Turquia no século IV. Nicolau costumava ajudar, anonimamente, quem estivesse em dificuldades financeiras. Colocava o saco com moedas de ouro a ser ofertado na chaminé das casas. Sua transformação em símbolo natalino aconteceu na Alemanha e daí correu ao mundo inteiro. O seu nome O nome do Bom Velhinho varia de acordo com o país. Na Alemanha é chamado de Nicolaus. Nos Estados Unidos, Santa Claus. No Reino Unido se chama Father Christmas. Na França, Père Noël. No Brasil, a palavra Noel vem do francês Noel, que significa Natal. A verdade é que em todas as culturas, seu significado é Papai Natal. Envios por correspondência Há alguns anos, o costume de enviar cartas ao Papai Noel passou a ser uma prática. Os pais leem as cartas e, de acordo com o comportamento, presenteiam os seus filhos. No Brasil, os Correios oficialmente recebem cartas endereçadas ao Papai Noel desde 2001 e o número de mensagens correspondidas, que valeu em 2008, em aproximadamente metade. Os funcionários recebem as cartas e fazem trabalhos voluntários. Os Correios Escandinavos têm programas parecidos, mas recebem cartas de todo o planeta. O seu endereço O endereço do Papai Noel muda de acordo com o país. Por exemplo, na versão dos Estados Unidos, ele mora no Polo Norte. Para os britânicos, ele vive na Lapônia. Enquanto na história original, ele vive com seus elfos e renas no extremo norte. A sua roupa Até a década de 30, o Papai Noel usava um traje verde. Até a Coca-Cola lançaram um comercial com um bom velhinho usando suas cores. Desde então, a cor vermelha ganhou popularidade e é mantida como um dos símbolos do Papai Noel. E é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não deixe de se inscrever e deixar aquele bom e velho like. E também compartilhe para outras pessoas nos conhecerem. Não se esqueça, semana que vem tem mais. Até logo, valeu!